Olá, aqui é o Victor para a nossa última aula desse módulo, analisar então a questão de recuperação. Recuperação, lembre-se, sempre, faz parte do treino. Recuperar faz parte do treino. Muita gente fala assim, putz, eu preciso descansar, mas descansar com qualidade também não é tão simples, se você for pensar. Por quê? Porque descansar é você dormir bem, e dormir bem exige uma série de disciplina, de treinamento justamente para você conseguir, sempre conseguir descansar bastante, dormir o suficiente, mudar a sua rotina. É você tirar o estresse da sua vida, estresse também atrapalha na recuperação. É você não fazer outras atividades que possam atrapalhar a sua preparação principal, que é o seu foco, a corrida, por exemplo. Então, você faz outras coisas que vão fazer com que você chegue cansado para correr. Ou seja, a recuperação é essencial para você conseguir estar renovado para pegar pesado de novo. Por quê? Porque os treinos, eles são baseados em dois pontos importantes. Volume e intensidade. O volume é o todo, é o quanto você treina. Então, se você treina 5 horas e muda para 10 horas, você dobrou o volume. Só que não necessariamente você muda a intensidade, porque a intensidade é a carga, é o esforço que você coloca ali. Então, se você está fazendo um supino, por exemplo, e tem 100 quilos, 100 quilos é a intensidade. É o quanto você está colocando ali, é o quanto você vai erguer. Se você aumentar para 120, você aumentou a intensidade do seu treinamento. Então, o segredo para você evoluir é você trabalhar com grande volume e grande intensidade. Por muito tempo, acreditava-se que isso não era possível. Ou você treina com muito volume e baixa intensidade, ou com muita intensidade e baixo volume. Só que cada vez mais os estudos mostram que quando você consegue aliar grande volume com grande intensidade, a evolução é muito maior. Só que para isso, a recuperação precisa ser ótima. Por quê? Porque você vai treinar muito e todo esse período que você está treinando, você precisa treinar com o máximo de dedicação. Então, se você não se recuperar, você vai treinar muito, só que você vai fazer treinos meia boca. E aí não adianta, porque a intensidade vai estar baixa. Entende? Então, você precisa dormir bem para acordar no dia e fazer de manhã o treino de musculação. De noite, você vai correr. Você precisa descansar para correr bem. Você precisa dormir bem para fazer o treino de musculação. Você precisa passar o dia se alimentando bem, poupando suas pernas, poupando seus músculos para conseguir treinar com intensidade. Cada vez mais carga. Se você tiver que baixar a carga, ou então na corrida, você baixar o seu pace, você baixar a sua velocidade, significa que você está baixando a intensidade. Então, não adianta você pular de 20 km por semana para 100 km por semana e começar a caminhar. Entende comigo? Não faz sentido, porque você aumentou o volume. Beleza, só que a intensidade caiu. Você tem que aumentar de 20 km para 30 km, mantendo o mesmo pace, mantendo a mesma velocidade. Porque aí sim você está evoluindo. Você está treinando mais, mantendo aquela energia, aquela dedicação, aquele sufoco que você está mantendo. Então, a recuperação é parte essencial desse processo. E muita gente deixa para lá. Muita gente não liga. Então, eu deixei um módulo apenas à recuperação, para te mostrar justamente como você pode evoluir nesse ponto, para você chegar sempre mais descansado aos seus treinos. Fechou? Então, é isso. Espero que você tenha gostado dessa introdução, porque no próximo módulo, a gente vai começar aí no nosso conteúdo de vez. Um forte abraço e a gente se vê por lá. Até já.